Olá Youtube Master, falando aqui, estamos aqui de volta com uma série de Resident Evil 7, eu faço a série em live, todas as pessoas aqui estão acompanhando em live, então seguem na plataforma roxa pra acompanhar aí quando fizeram as lives do Reset, eu vi que é a loja de camisa no canal, essa roupa do Superman não tem, mas tem roupas como essa daqui do Sadler, olha isso aqui mano, olha isso aqui mano, The Masters Find Religious Community. Bora continuar de aí também, a gente parou então, mano, bora lá. Bom, então beleza, nós temos que ir atrás da véia, mano, temos que ir atrás da véia louca, é, nas configurações eu ouvi falar que dá pra tirar esse sangue na tela, mas, seria bom, seria, só que, só que é bom, ao mesmo tempo é bom ter o sangue pra você saber né velho, se nós estamos, se está mal ou não, não deixa, deixa o sangue aí mano, deixa o sangue, bora, bora, ah não, esses insetos estão vivos ainda. Olha isso aí velho, olha isso aí velho, peraí, tem algum item ali? Não, velho, ah mano, vamos dar a volta, vai, ué, eu não tinha matado todos aqueles insetos? Eu tinha matado todos velho, caramba, não é possível que a porta não ia deixar eu passar né velho, vai lá, bom, é, então bora né velho, bora pro buraco, porque, porque a tia Road tá aqui embaixo né, Então bora aí, bora, bora, bora ver que a gente, bora, bora ver que a gente, bora, bora ver que a gente, vai fazer aqui, mano. Olha lá, veio no caranguejo, veio no caranguejo essa velha. Isso é especial. O Ethan falou, é, isso é especial, isso é diferente. A legenda talvez seja demais, mas estava errada a legenda. Tá, subindo as escadas, e não tem medo de nada velho. Bora que bora. Ih, voltamos pro centro. Olha só mano. Tá, já, primeira coisa então que a gente vai fazer, já vamos então, ó, voltar pro trader. Tá, X, eu dou a meia volta. Volto pro trader. Ué, por que tem vez que não aparece o F? Tem vez que não aparece, mano. Ótimo, bora. Beleza, porque nós temos umas moedinhas pra gastar né cara, pode ser que seja útil. Deixa eu me acomodar melhor aqui, porque... Pronto, mano, eu tô melhor acomodado minhas costas. Crio eu. Microfone mais perto. Isso aí. Vamos, vamos, vamos. Tá, quantas moedinhas nós conseguimos aqui, nessas voltinhas? Seis moedas. Então bora pegar todas. Todas moedas. Deixa eu ver. E... Estabilizador. Estabiliza a dor, mano. Estabilizador faz o que? Estabiliza a dor. Nove. É a Magnum. Ah, eu vou pegar o estabilizador mesmo. Vamos lá, cinco. Acho que ele melhora alguma coisa. Vamos lá. Tem que ser um por um, mano. Tá vendo? Mas é só apertar F. É só macetar o F que dá certo. E aí, meu querido. Obrigado. Bom, beleza pura. Vamos então usá-lo. Ó, relaxa os músculos e reduz o estresse. Acelerando a recarga. Acelerando a recarga. Ah, das armas? E aí? É isso? Provável. Não tá bom, mano. Não tá bom. Agora, vacinado, velho. Vacinado contra... Contra não sei o que, velho. Contra o cansaço. Pô, eu queria ser a vacina, hein, velho. Vacina contra o cansaço? Caramba. Tinha uma boa uma dessa. Cara, é verdade. Temos outra porta do corvo. Ah, lá dentro da casa. Bora voltar lá pra dentro da casa, velho. Não, não, vou dar uma salvada antes, né? Calma aí. Cara, o problema é que... Não é que nem no Rescue 4, que... O save fica em cima de onde a última vez se salvou. Aqui, pô, fica em qualquer lugar. Não, tá beleza. Bora lá. Bora lá pra dentro da casa que temos um... Pô. Tem uma, pô. Pô. Cara, é que ele era realmente a memória falsa que vai aparecer um mofado aqui? Era realmente a memória falsa, velho. Porque na minha cabeça vai aparecer, mano. Tô com medo do caramba. Vamos lá. Mas aqui eu acho que aparece um. Eu lembro. Eu não lembro quando. Esse é o problema. Bom. Vamos lá. Opa. Alguém aí? Alguém em casa? A porta aqui eu lembrei, mano. A porta do corvo. O que que há? Ué, eu tinha matado esse cara. Eu devo ter morrido e não deu checkpoint. Uh. Pólvora. Bala de shotgun. Projéteis incendiários. Isso aqui é o quê? O lança projéteis? Vamos ver aqui. Ih, já a gente teve o inventário. Ah, não acredito numa coisa dessa, mano. Olha esse inventário, mano. Tirando com a minha cara mais uma vez. Caramba, velho. Tá. Vou ter que pegar esse projeto incendiários aqui. Dá pra recaregar essa arma aqui, mano? Dá, mas... Olha lá. Só tem um quadinho. Pronto, ó. Ó, gastei só pra ter inventário. Pronto. Perfeito. Isso aí. Tá, vamos verificar aqui se não tem mais nada, porque pode ter. Olha ali, ó. Tá vendo, ó? Ah, eu tô ficando esperto com o reset, velho. Tô ficando esperto com o reset porque tem muito item que é escondido nos cantinhos, velho. De qualquer forma, eu vou ter que voltar no baú pra pegar essa merda aqui, ó. Eu não consigo pegar. Caramba. Cadê? Cadê essa outra arma? Deixa eu dar uma olhada nela. Ela tá quebrada? Ah, não. Pra equipar, eu tenho que... Colocar ela assim. Pra poder equipar ela. Ok. Olha! Oh, oh! Tá, de qualquer forma, eu não consigo... Ah, eu vou ter que voltar no baú, mano. Tá. Vamos voltar no baú aqui rapidinho. Por aqui dá a volta, né, velho? Por aqui volta no baú. Não aparece nenhum mofado do nada. Aqui, ó. Olha a casa se mexendo, mano. Dá uns bugs na sua cabeça. Você pensa que tá vendo alguma coisa. Beleza. Vamos guardar aqui o quê? Combustível sólido. Vou guardar o próprio combustível sólido. E a pólvora. Por enquanto. Cara, eu, sinceramente, não sei o que eu guardo. Eu não sei o que eu guardo, velho. Talvez a erva? Ai, sei lá. Enfim, deixa... Deixa... Vamos ver o que nós temos no inventário. Vamos dar uma conferida. E-mail de Mia. Carteira do motorista. Um segredo de defesa. Essa aqui não vale a pena... Não vale usar. Bala de escopeta que nós temos aqui. Por quê? Vamos levar conosco. Munição de pistola de mão. Eu guardei porque tô com muita. Beleza. Temos fluido químico. Fluido químico forte. Tem bastante coisa aqui, mano. Chave de escorpião. Arma de mão G17. Suplementos. Não pode ser usada como estão. Transformas em medicina antes. Combustível sólido 2. Munição de magno 2. Moeda pólvora. Caramba, tem muita coisa. Temos itens... Mano, tamo bem de item, velho. Tamo bem de item. Tamo bem de item, hein? Item também. Ah, esse aqui é um... Ah, bom. Achei que era um caixão. Tá, vamos voltar lá pra pegar o item, né, velho? Beleza, aqui estamos. Fluido químico forte. É isso aí, mano. Vambora daqui. Vamos dar uma olhada no mapa, né, velho? Deve ficar sentindo em alguma área pra trás, né, velho? Eu não tenha ido. Não, parece que não. Parece que eu explorei todas as áreas da casa. Espero eu. Bom, então bora continuar. Cara, tem um... Eu tenho medo dessa sala, velho. Na moral. Não sei por quê, velho. Acho que ia aparecer alguma coisa a qualquer momento nessa sala aqui. E aquela sombra genial que eles colocaram ali, ó. Você fica pensando que é um bicho. Genial, velho. Enfim, é isso. Vamos sair fora daqui, velho. Vai ficar nos cantinhos, pra ver se não tem nenhum item, velho. Uma cabeça de uma boneca. Um manequim. Caramba, tem dia que eu jogar esse jogo e dar uma tontura, velho. Hoje tá dando. Tem dia que dá tontura, tem dia que não. Hoje eu tô ficando um pouco tonto. Mais do que eu já sou, mano. Caramba, tá nisso? Então bora, galera. Vamos só verificar aqui se temos mais alguma coisita. Eu vou guardar esses primeiros socorros fortes. Eu acho que eu vou fazer primeiros socorros fracos. Eu tenho um fluido químico aqui, amarelo. Vamos fazer um. Não sei se compensa, mas compensa sim. E vou usar outra erva. Vai. Ver se é melhor aí. Esse jogo compensa usar erva pura? Ou melhor, não. Não sei se compensa usar erva pura. Eu vou guardar, vai. Vou guardar. Acho que não compensa não. Eu tô numa situação assim de problema. É, acho que se você tiver sem nada pra usar, você usa. Mas acho que melhor eu tinha guardado. Bom, beleza. Então vamos verificar o que essa casa dessa velha tem. Cara, eu tô com a chave do corvo. Caramba. Mano, inventário pequeno é pequeno. Porra, não sei o que eu vou precisar quando eu vou. Caramba. Pega os psicoestimulantes. Tá bom. Bora ver. O de itens, né, mano? Porra. Eu vou guardar a chave do corvo aqui por enquanto, mano. Talvez eu ache que não vai ser útil agora. E o lança... Lança granadas também por enquanto. Vou ficar sem ele. Provavelmente vai ter um inventário antes de luta de bossas, coisas. Então... Beleza, vamos assim, mano. Vamos assim. Porra, tranquilo. Isso aí, mano. Bora, bora, bora. Então bora, mano. Marguerite. Lá vamos nós. Opa! Caramba, já pegamos um fluido químico o quê? Forte, mano. Pô, mano. Vou dar uma olhada nessa área aqui, hein. Nessa área aqui, mano. Ih, daqui quando a gente vê... Do nada, você viu? Fluido químico. Foto de... Besouro? De tesouro. Ah, mas eu já peguei esse tesouro, velho. Eu já peguei já. Era uma moeda, né? Não lembro exatamente. Cara, eu tenho que procurar item, velho. Reset tem muito item assim, do nada. Vamos lá, velho. Peraí, então aquele local eu não consigo ir? Não, consigo sim. Os barulhos de gosma aqui, mano. Tá, nós temos esse local. Que tá... É, porém a gente vai voltar. A gente vai voltar por aqui, pode ter certeza. Esse tesouro é uma bala de 44 que eu não tenho. Já peguei. Já peguei, então. Bora lá. A coisa eu olho depois. Beleza, então chegamos nesse casa. Ai, 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 ai. Tudo bem? Tá tudo bem, minha filha? Parece que não, hein? Caramba, é um azul, velho. Super forte. A gente... Separador. Pode ser combinado com alguns itens para separar o fluido químico deles e criar um item usável. Caramba. É diferente. Não é... Não é... Caramba, temos lugar pra usar uma gaso ali. Combustível sólido. Ai, cara. Será que eu tô com pouco item aqui comigo? Não sei, hein? Ah, ele serve pra aquelas pílulas não utilizáveis. Beleza. Caramba, eu tô com pouco item, né, velho? Será que é bom eu voltar, mano? Meu querido. Bom, vamos assim mesmo. Vamos, vamos, vamos. Vambora. Vambora. Fica com medinho não, mano. Porra. Tem retry, mano. Tem retry. Qualquer coisa do retry, volto. Pô, faço tudo direitinho. Ratinho. Pô, ratinho, tranquilo. Rato é legal, mano. Ih, minha escada aqui. Amarela. Pô, rato é legal pra cacete. Eu gosto de ratos. Um portão bloqueia o caminho. Um portão... Parece uma grade pra mim. Ela não vai aparecer do nada, não vai? Ela não vai aparecer do nada? Oi. Ai, caramba. Bom, lança chamas aqui, tá em mãos, mano. Bom. Será que é bom usar os psicóticos? Os psicopaticosos. Eita, tá trancado aqui, hein? Bom, vamos usar aqui o bagulho que vai revelar itens. Uou. Olha aí, tá vendo só? Ih, pior que nem é nem aqui. Pro outro lado. Vamos, mano. Vamos embora. Ai, meu Deus. Odeio cantos sem saídas. Não é bom, mano. Ô, não. Trancado pro outro lado. Antes de subir... Vamos verificar. Ué, você vai fazer o barulho de rato, velho. A aranha vai fazer o barulho de rato. É o... Agora é? A aranha vai fazer o barulho de rato, meu querido, agora? Como assim? Como assim isso, hein, mano? Ai, meu Deus. Não dá nem pra usar mais. Tem como criar alguma coisa aqui? Nossa, nem tem como criar... Criar nada, velho. Não tem como criar, mano. Ai, mano. E é porque... E é porque... Eu deixei o inventário vazio. E aspas, né, mano? Vamos ter que subir. Vamos subir pra ver. Olha, 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 olha. Tá maluco, velho? Caramba. Tá dando nela aqui? Ah, vai, vai. Vai fogo nessa cara. Caramba, velho. Caramba, tem muito item aqui mesmo. Meu Deus. Eu não consigo usar nenhum. Parabéns. Não consigo pegar esses. Fluido, esse aqui dá pra pegar. Ai, caramba. Esse aqui... De fogo. Não consigo pegar. Pior que você tem fora do tesouro, velho. Tá maluco? Que merda de item é esse? Oxe. Uma foto. Sabia de uma foto, mano? No inventário? Bala de cho... Estou ouvindo barulhos. Ela ali? Tome nesse rabo. Rabo pegando fogo, meu querido. Caramba, ela vira uma aranha. Filha da mãe. Vai ter medo de você? Oh, shit. Ela vai mandar muito de certo, né, mano? Estou lendo. Vamos lá, velho. Os caras fizeram ela muito escrota mesmo, né, velho? Fizeram logo onde ficaria o órgão sexual feminino. Fica uma bola de gosmo. Pode vomitar. Mas que... Vamos subir aqui esses caras. Fica fogo nessa miséria, mano. Ih, ela tá aqui embaixo, hein? Pera ali, ó. Oi! Oi! Aí, eu caí sem querer. Caramba, ela taca pra trás, velho. Tecnológico. Caramba, esperta. Mais esperta do princípio. Ai, cacete. Que isso? Tá maluco, velho. Tá maluco, velho. Você não está indo embora dessa vez. Cacete. Ah, mano, vou queimar. É aranha, tem que queimar. Não, tem que queimar, na moral. Queimar pra cacete. Não vou nem usar outra arma. Vai, 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 vai. Não. Já era, acabou mesmo. Pô, acabou, velho. Tem que pegar mais fluido. Fazer mais. Vem, vai, Ita. Corre. Ita, por que você não tá correndo? WTF? O que foi isso? O que foi isso, mano? Que ele fez? É aqui mais. Vai, cria mais fogo aí. Isso. Ita, calma, calma. Chega muito perto não. Isso, aqui tem mais fogo pra criar ainda. Pode criar mais, pode criar mais. Vamos lá. Cria mais, isso. Vamos lá. Tá, caga a velha. Tô ouvindo coisa pra cá. Já deve estar aqui. Ih, eu não tenho mais... Oi. Tranquilo? Ué. Ué. Ela sobe nos tetos, ela desce. Opa, a frame na escada, boa. Ih, desce aí, minha filha. Desce aí, minha filha. Ela caiu. Ai, falta fazer um riff agora, hein. O que foi isso? Desce aqui, vai. Me ajuda, facilita a minha vida. O que foi que ela tá fazendo? Não vê, é maluca, velho. É maluca, mano. A batalha contra ela é bem interessante, né? Será que assim é mais... A arma, assim, ela é mais efetiva? Se eu ficar queimando de pouquinho? Ou é a mesma coisa, de dano? Será? Eu fico me perguntando se ela é mais efetiva assim. De pouquinho assim. Acho que é mais efetiva um pouquinho. Vai, queimadura aí. Cacete, do nada. Dá uma voadora, velho. Eu não tenho mais vida, velho. Foge. Abre porta, abre. Não! Descanta, descanquei. Eu tenho que achar algum item de erva, sei lá, velho. Ah, mano. Eu vou morrer pra essa altar, velho. Por que eu não trouxe a erva? Não acredito, velho. Olha isso aí, mano. Tem que ter muito cuidado agora, sério. Tô no hit-kill, sei lá, mano. Ela tá por aqui, velho. Ah, não. Não tem... Não, não pode vacilar não, cara, aqui. Ah, eu recuperei vida. Tem tempo? Parabéns. Foge. Como é que eu vi no moleque? Ela dá umas voadora, velho. Pode ficar perto dela, não. Se ela tá assim. Ah, shit. Não, morri. O que é que ela tá aqui? O que é que ela tá aqui? Ah, achei que ela tá na privada, mano. Não apareceu? Cacete. Cacete. Cacete, onde é que ela tá? Só que eu tô ouvindo barulho, velho. Só que eu tô ouvindo barulho, velho. Mas eu não faço ideia de onde ela tá, velho. Cacete. 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 Bora de novo. Vai ser a verdade. Cacete. 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 Eu devia ter me entregado à morte. Caçamba, mano. Beleza, eu dei um checkpoint aqui. Vamos voltar lá no baú rapidão. Mano. Ah, o Eita podia correr mais, né, velho? Nesse G7, ele corre muito pouco. Tá maluco. Tá no modo normal, no modo normal. Aqui, pronto. Vamos já levar a erva conosco. Primeiro socorros forte, porque fez falta. Vou guardar a shotgun. Levar o lança-granadas, caso eu precise. Obstível sólido, eu já vou fazer alguns aqui. Os fluidos químicos deviam se destacar, eles não se destacam, né? Ah, não, não consigo fazer. Mas eu consigo fazer mais vida. Fazer... Essas vidas maiores aqui. Ah, eu vou fazer as vidas, mano. Tá bom. Tá bom. Vida é algo que, mano, você não perde. Você não perde em fazer. Fazer mais uma, pronto. Não perde não, mano. Tranquilo. A pistola também não vou levar. De uma boa. Porque não vão precisar, velho. Sério. Não vão precisar dessas armas fortes e de fogo, basicamente. É isso. E aí, o que é isso, mano? Meu inventário tá assim. É... Bora lá. Eu tô levando a faquinha pra quebrar os caixotes. Um, dois... Três... É essa. Quatro é a de fogo. Boa, bora. Dá aquela salvada, né? Pronto. Bora lá. Isso aí. Tá com fogo nela sem dó, mano. Beleza. Precisamos de uma gasa pra pegar esse item aqui, hein? Vamos esquecer no futuro. Vamos descer. Beleza. Segundo round agora, hein, velho. Vamos lembrar aqui dos itenzinhos que temos aqui. É... Tá. Bala de shot, né? Ok. Não vou usar, mas... Obrigado. Vai ser útil no futuro. Mano. Onde você já viu... A aranha fazer barulho de ratinhos? Incidentivo. Óbvio. Onde poderia ser, meu querido? O que é isso? Ah, mano. Tinha ainda um fiapinho ali de... Dele sobrando. Ah, já peguei o cartucho de shot, né? Pega. Dá pra você voltar aqui depois? Ou você não consegue mais voltar? Pra pegar item e se não deixar... Se deixar pra trás. Pra saber. Então, beleza, mano. Falaram que dá pra voltar. Dá pra... Você pode deixar os eles aqui no cenário que dá pra você voltar depois, mais tarde. E aí, tia? Ela pode começar a tacar fogo nela daqui? Ela me pegou, velho. Não, talvez ela não me pegou. Dessa vez ela conseguiu. Caralho. Vai, Ita, cacete. Levanta. Tá bom. Deixa eu já usar o bagulho aqui pra... Facilitar a minha... Pega de itens. Aqui, ó. Temos... Esse item. Vai virar fogo. Aqui, vai virar fogo também. Temos fogo aqui. Ó, erva. O que é isso aqui? Beleza. Vai virar fogo. Temos... Aqui. Fogo aqui. Que... Não consigo... Ah, que isso? Pera aí. Pronto. Fogo, mano. Fogo! Fogo, 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 fogo. Muito fogo, mano. Fogo pra caramba. Bala de chip, estola. O que é isso aqui? Tá, onde é que ela tá? Fogo. Opa! Não, pode não, pode não, pode não. Vai pular, vai voar. Ó lá, tá vendo? É dar esses voos aí, mano. Fica esperto. Fogo, fogo, fogo. Taca. Ai, tô em dúvida se taca forte assim, se ela leva mais dano atacando sem parar. Ou... Se eu... Ah. Fim. Vou abrir aqui. Pegou o item. Ah, eu deixei pra trás, mano. Outro item. Outro item pra ficar achando item. Cadê ela? Fogo no rabo, mano. É sonhendo. Item, item aqui em cima. Vamos já pegar, vamos aproveitar e já ir pegando tudo, velho. Ela vai tá longe, mano. Tô ouvindo gosma. Tô ouvindo gosma. Ah! Quando que ele tá de novo? Você tá maluco? Ai, cacete. Esses bichos são chatos, hein, mano. Ah! É sério que vocês vão ficar me trolando? Mano? Ih, só suma. Desapareça, velho. Pegou fogo, vai sumir. Só que eles demoram ainda pra sumir, velho. Quê? Para de me trollar, mano. Caramba, velho. Fui salvo pelo... Pelo abismo. Vai, desce, tia. Vamos lá, desce, desce, desce. Desce logo! Ah, que isso? Vai, vai, vai. Isso! Vai, vai, vai. Caramba, fugiu. Não aguentou a pressão. Não aguentou o calor. Muito calor pra ela, meu querido. Pegando fogo, bicho. Puta vida. Tá. Só estamos com... Trezentos de fogo, hein, velho. Mas dá pra criar mais fogo? Acho que dá pra criar mais fogo, hein. Ah! Peraí! Vai, 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 vai. Não pula, não. Pula, não. Pula, não. Não vem com essa, não. Cacete. Eu acho que eu tenho um tempo pra ficar... Pra derrubar ela, velho. Acho que é isso. Na próxima vez eu vou derrubar ela direto. Cacete. Cadê? Entrar aqui, vai. Aqui eu não tinha entrado ainda. Aparecer inseto. Deixa eu usar esse mais fraquinho aqui. Pra mim não ficar fraco. Deixa eu curar. Isso. Aparecer aí? Aparecer. Ah, tá. Tem linho ali. Caramba, esses insetos são... Deixa eu esperar disparar, velho. Esperar disparar. Não tem jeito. E dar umas paradinhas assim, ó. Caramba, velho. Eu usei o lança-canado no insetinho, mano. Vai, caramba. Sume, desapareça. Vai. Deixa eu... Que isso, mulher? Cacete. Aparece do nada, né? Gente, calma aí. Deixa eu usar... Deixa eu pegar esses aqui antes. Ó, tem que ter pra derrubar ela, né? Ah, eu tenho, mas eu não derrubo. Carrega, carrega, carrega aí. E carrega. Ó lá, viu? Vai, carrega rápido. Tem um pouquinho aqui, vai. Tá, vamos pegar o que tem aqui. Faz mais fogo. Não dá pra fazer mais fogo. Oh, shit. Tá, vai esse aqui. Fogo acabou, mano. Onde é que ele tá, hein? Chato pra cacete esses mosquitinhos. Vou ter que ignorar eles, mano. Cara, tá lá dentro da sala, mas eu não tô vendo ela. Onde é que ela tá, mano? Caramba. Ai, aqui. Cacete, mosquitinho. Devei dano de mim mesmo. Tô nem aí, vai. Não morreu ainda não, velho. Que não, eu queria ver. Ah. Ela tava numa ceninha lá. Mano, eu não vi a cena de morte dela. Olha que troll, mano. Deixa eu ver o que aconteceu lá. Não sei, tira. Justa fucking stay dead, ok? Oh, mano, que isso aí, velho. Porra. Caramba, velho. Não vi ela se desmanchando. Caramba, ficamos com zero de fogo e zero de granadas... De granadas explosivas, velho. Essa menina mulher aí... Caramba. Pô, deixou a gente na pinda aí, mano. Fazer uma cura fraca aqui. E dessa vez a gente quase não usou cura, né, mano? Falar nisso. A gente teria passado dessa vez com aquelas curas. Quase não usou cura. Será que eu deixei alguns itens pra trás aqui? Acho que não, acho que eu peguei todos, né, mano? Acho que eu peguei todos. Se eu deixei foi... Não tem postinho. Mas eu limpo aqui embaixo, eu acho que eu já fiz, hein, mano? Acho que eu já peguei todos os itens, hein? Geladeira. Isso. Ah, o resto. Barulho. Ah! Ok. Uma passagem nova. Deve ser a escada aqui, hein? Achei que foi um atalho. Entendeu, mano? É. Cria que eu já peguei tudo mesmo. Vambora. Vambora, vambora, vambora. E aqui? Só falta esse daqui, mano. Catuxa, escopeta. Tranquilo. Aqui tá a casinha, mano. E voltamos. Caramba. Voltamos pra cá, velho. Vamos, galera. Essa foi a batalha contra quem? A Margarita? Margarita. Sei lá. Então, galera. Espero que tenham gostado desse episódio. Volcando por aqui. Foi esse boss aí, né, mano? Conseguimos agora a lanterna. É. Mas peraí. Antes de tudo, vamos colocar a lanterna lá. Relaxa. Vamos lá. A gente vai colocar a lanterna lá e ver o que vai acontecer, velho. E a gente termina. Calma aí. Vamos pegar de volta a pistola. Tranquilo. Tranquilidade total. E a shotgun. Vamos guardar o lança... Os lanças, por enquanto. Vamos guardar todos os lanças. Agente separador. E temos suplementos. O que dá pra fazer com isso? Negócio de itens? Ué. Peraí. Eu tenho que combinar, é isso? Combinar. Ué, dá pra combinar esse... Ué, agente separador. Dá pra combinar com bala e vida? Por quê? Será que cria, hein? Vou até salvar aqui. Pronto. Agora podemos testar. Agente separador com o ar... Com o avô de... Faz o quê? Ah. Cria um agente vermelho. Ó. Legal. Mas... Ah, entendi. Ele serve pra você criar, voltar... Você perde o item, mas só que você volta... A ter... O fluido que você tinha. Que você quer. Vai ser isso. Aqui, ó. Com a vida era aquilo. Com a bala vai ser... O... O... O amarelo, velho. Então eu posso com isso... Tirar 10 balas de pistola, né? Que vocês viram aqui. 10 balas de pistola. E fazer... Um combustível sólido. Pô, vale a pena, mano. Dez bala de pistola pra um combustível sólido? De 100? Até que valeu. Até que valeu. Eu tô com bastante erva aqui. Eu tô com bastante bala de pistola aqui. Então tá. Então tá bom. Eu vou... Vai ser isso aí. Aqui, ó. Tranquilo. Mas só que aí ele destrói as balas de pistola que eu fiz, né? Ou seja... Dez balas de pistola a menos. Mas beleza. Beleza, mano. Guardar erva. É isso, mano. Bora lá, então. Ah, realmente. Eu só consegui a munição depois que eu pego o item, né, velho? Olha aí. Eu comecei a munição de magno. Vou até guardar aqui de novo. Bom, bora lá, então, colocar o bagulho... Porra. A lampadazinha lá e ver o que acontece, meu querido. Bora lá. O lampião. Será que vai acontecer alguma coisa diferente no caminho, mano? Não sei, meu querido. Pode ser que aconteça? Pode ser. Pode ser que apareça a Mia sem nada? A Everline? Pode ser. Fizemos avanço. Então, pode acontecer as coisas. Vai, peraí. É, vai aparecer alguém? Não. Por enquanto, tá tranquilo. Olha lá. Caiu as coisas ali, tá vendo? O bolo das coisas caindo. Oh, tem um fulido aqui. Ah, eu deixei um fulido amarelo aqui. Nem lembrava, velho. Olha aí, mano. Mas ainda bem que eu... Olha o piano. O piano tocou, mano. Quem tocou o piano, hein, velho? Ó. Ué, pararam de tocar o piano? O piano toca sozinho, velho. O piano... Caramba. Filha da mãe, piano. Porra, tá aqui, demônio? O demônio tá aqui, mano. Só que você não tá vendo. Ele entra no mundo espiritual, tocando piano. Beleza, né? Tudo certo. Tudo tranquilo, mano. Até agora, tudo normal. E agora, hora de colocar o lampião. Bora ver aqui o que acontece. Ou vamos colocar no próximo episódio. Deixa o seu like, se inscreva no canal, se não é inscrito, mano. E... Verifique o link do canal da descrição aí. E bora que... Bora, mano. Opa. Abriu a porta. Então é isso, meu querido. Espero que eu cheguei por aqui. Até o próximo. Acompanha aí pra nós. Valeu. Calma, galera. Que eu já tô... Isso aqui é só pra série. Eu vou fazer dois episódios, tá? Vamos gravar até meia-noite aí, mano. Tranquilo. Tá bom. Tchau.